Mano do céu. Olha que da hora. Coleiro que é roxa. Agora porque eu estou cheio de mato e musgo. Pera aí. Pera aí. Agora está melhor, né? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Todo dia que eu vou dar banho para vocês, eu faço assim, né? Vamos piorar o rolê. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou bom. Mano, imagina jogar com Minecraft assim e que agoniante. Não dá de entender nada. Eu quero ver como que fica a minha casa assim. Calma aí. Tá, fica horrível. Bem melhor. Assim está muito perto, né? Assim, vamos deixar normal, né? Hoje aqui no Minecraft Irmandade, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Eu quero primeiramente abrir uma loja. Segundamente, fazer um golpe para essa loja se tornar ilegal. E terceiramente, abrir uma outra loja que vai me dar mais lucro ainda. Basicamente, eu vou fazer tralha para ganhar dinheiro. Mas antes, para quem não está ligado, esta armadura extra que eu tenho aqui no meu inventário, eu peguei do house, porque ontem, bem ali naquela trap, ele tentou me matar. Então, eu fui lá e me vinguei contra ele. Então, se você quer saber o que está rolando nessas batalhas aqui do Irmandade, mano, passa no canal que está muito interessante. Que tipo de pessoa fala que a batalha está interessante, né? Ah, aliás, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia do mês da Jota. Peraí, editor, coloca na tela a animação que o Luffy fez. Esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mano, o mês da Jota tem até uma animação, mano. Eu estou animado. Eu espero que dê tudo certo, né? Eu espero do fundo do coração que dê tudo certo. Mas, galera, meio dia e quatro e meia da tarde todo dia. De domingo a domingo, mano. E para começar bem o dia, vamos arrumar esse cogumelo verde nosso que estragaram aqui outro dia fazer a trolagem. Se eu não me engano, é a pessoa. Nossa, tem mais concreto verde aqui. A pessoa colocou todos os concretos vermelhos aqui. Então a gente pode fazer que voltar a ser o que era antes. Deixa eu botar uma armadura por segurança, né? Precisa até um rosto aqui. Meu Deus, isso vai dar um certo trabalho. Mano, se eu descobrir quem que fez isso com o cogumelo, mano, essa pessoa está ferrada, porque vai dar mó trabalho arrumar isso aqui tudo. Mano, já está até de noite, mas tá bom, né? Vamos arrumar isso aqui, porque ninguém merece ficar vendo o timelapse de arrumando o cogumelo que eu já construí, né? Olha, a parte boa de a gente ter arrumado esse cogumelo por todo esse tempo é que, querendo ou não, tanto eu quanto a pessoa que fez isso deixou as farms rodando. Então, olha quanto recurso a gente tem aqui agora. Vão demais, né? Mas eu não vou pegar nada por agora, porque eu não vou precisar agora. Mas deixa eu ver quanto ferro tem. Ah, tem bastante ferro. Bom, de qualquer forma, bem melhor. Eu quero arrumar depois e fazer uma ilha mais bonita, mas ainda não é a hora. Eu tenho muitas coisas para fazer. E a primeira é uma reunião com o Tuguin. Já que ele está online, eu pensei que ele estava na escola essa hora. Então, mas já que ele está agora no servidor, dá para a gente falar com ele uma coisa muito importante. Por sinal, hoje é sexta-feira, então o Tuguin está na aula. Ele faltou, gente. Tá bom? Quero dedurar que ele faltou. Tô mal dar isso, né? Meio que eu trefei. Olha, ele está vindo. Ele está vindo. O que você quer, mano? Lá vem. Toda vez que você me chama é algum problema. Mal educado. Mal educado. 10 da manhã. Dá um bom dia, pelo menos. É porque passou da minha hora de dormir. Bom dia, bom dia. Tuguin, por que você faltou da aula hoje? Que falta aula, meu nome? Hoje é sexta-feira. Por que você não está na escola agora de manhã? Hoje não tem aula não, maluco. Eu não confio. Enfim, Tuguin, queria conversar com você. Tenho propostas boas de negócio. Como você bem sabe, as lojas aqui da Irmandade são no Nether, correto? Sim, acho que sim. Só que, querendo ou não, eu acredito que você queira valorizar o Dendy, não é? É, eu estou fazendo de tudo para o Dendy se tornar melhor. Que o Nether. Então, eu acho que eu estou contigo nessa, né? Vamos concordar nesse termo aí, né? E eu tenho outra coisa para te falar. Calma, calma. Você já fala. Espera, deixa eu te contar o seu plano. E se eu abrir uma loja tanto no Nether quanto no Dendy? Porém, a loja do Nether vai ser mais simples e vai ter um valor mais alto. E nessa loja eu vou influenciar todo mundo aí na loja do Dendy, que vai ser melhor e mais barata. Cara, genial. Eu topo muito, mano. Então, só que tem uma coisa. Quanto custa para as pessoas ir para o Dendy? Bom, a gente tem que ver, né? A real é que eu não acabei lá, por isso que eu não liberei o passaporte para ninguém até hoje. Ah, isso é interessante. Isso é uma coisa de saber, né? É. Pepe, ó, porque se eu vou fazer a loja lá, as pessoas têm que como ir lá, né? E quando você pretende fazer isso, então? Cara, o quanto antes, né? Tipo, eu acabei de fazer. Eu acabei de trabalhar lá no Dendy e tipo, eu acho que já dá para a gente abrir. Beleza. Não é que não tem uma loja lá, não tem nada. Não, a gente tem algumas construções, né? Mas, ó, deixa eu te falar. Já que a gente vai ter que fazer esse negócio da loja aí e é uma coisa que vai lucrar para você, que é o dono do Dendy, queria saber se você podia me dar um incentivo monetário para me ajudar a pagar o imposto da loja do Nether. Você consegue me arranjar 15 dimas? 15? Eu consigo sim, toma aqui, ó. Aqui, ó, pega aí para você. Uhu! Tá bom, deixa eu guardar só, peraí, 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 peraí. Mano do céu, gente, eu não achei que ia funcionar isso, mano. Conseguimos ganhar o dinheiro da loja de graça, mano, lucramos demais. Eu falei só para zoa para ver no que dava, mano, muito bom. Deixa eu voltar a falar com ele aqui. Tá, Antoguinho, e o que você queria me mostrar? LG, eu vim aqui também para te falar uma coisa, mano. Estamos em guerra. Boa, boa! Por quê? O Phantom não gostou que eu estou trabalhando no Dendy, e o Dendy está ficando melhor que o Nether, e futuramente provavelmente vai fazer mais dinheiro que o Nether. E ele declarou guerra, mano. Ele roubou uma Elytra, aparentemente. Cara, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque eu sou um agente infiltrado no Nether. Ele não sabe que eu estou trabalhando no Dendy, então eu posso conseguir informações valiosas. Aliás, onde eu posso fazer minha loja lá no Dendy? Vamos lá que você vai ver, está bem diferente lá. Está muito legal, eu vou te mostrar. Cara, o seu portal diminuiu um pouco, eu acho. Espera, o que aconteceu aqui? Está um pouquinho menor, né? Vamos ver o que ele fez, mano, que eu acho que ele fez alguma coisa. Mano, eu acho que ele te trollou mais do que você esperava. Não, calma, isso daí fui eu que fiz. O negócio é se tem algum problema, tipo, não sei, tem algo destruído aqui, alguma coisinha. Mano, quando tu fez... Tu está realmente ignorando o fato de ter uma ilha de ponta cabeça aqui. Esse não é mais o meu foco. O meu foco é se o nosso dente está destruído, se ele roubou alguma chuca ou algo assim, mano. Ó, pensa comigo. As construções estão intactas, os villagers também. Eu acho que ele não mexeu nada aqui. Outra coisa, a gente vai ganhar dinheiro agora, até porque eu tenho isso daqui, ó. Bom, essa ilha aqui em cima, o Amazing disse que queria trabalhar na ilha de cima aqui. E ele vai pagar a gente por isso, para mexer na ilha de cima. Boa. Ó, eu vou fazer minha loja bem aqui então, fechou? Fechou. Boa sorte aí, eu vou lá. Bom, agora que já falamos com o Tuguin, a gente tem que fazer outra coisa. Pegar o diamante que ele deu para a gente e vamos lá no Nether. Vamos falar com o Fanto sobre abrir a loja. Vamos comprar o terreno para depois abrir a loja. E querendo ou não, eu acredito que vai dar tudo certo, né? Eu já já marquei com ele de encontrar ele lá agora. Vamos tentar negociar, sair o preço mais barato, para a gente lucrar um pouco desses diamantes que o Tuguin deu para a gente. E aí, com essa negociação dando certo, tudo que a gente precisa para botar nosso plano em prática vai estar pronto. É só fazer as coisas. Então, boa sorte para nós. Torce, torce. E aí, Panto, beleza? Opa, e aí, Lajota? Tô fazendo o que aqui no Nether? Ah, tô dando uma circulada. E esse Elytra aí? Eu negociei com o Tuguin, falei com ele bastante, fiz os empréstimos, o vulgo roubei. Ah, maneiro, maneiro. Deixa eu te falar uma coisa. É, eu gostei muito de abrir a loja de ferro aqui, né? Eu quero abrir mais uma loja. Ah, então, mano, o terreno aqui não tá faltando, é o mesmo preço. Eu quero esse daqui, dá? Dá, dá, esse aqui ninguém comprou ainda. Tá, quanto que é mesmo? É 10, não é? É 10 diamantes, tem que falar lá com o Foca, mesmo sistema. Vamos fazer a mesma coisa da última vez? Você falar com o Foca que eu tô obrigado? Tá, pode ser, pode ser, tem que pagar o Foca. 20? Pode ser 15? Pode, pode dar desconto. Você já botou uma loja aqui, eu dou desconto. Tá, então, ó, 15 diamantes. Daí, eu posso construir a loja aqui direto? É, não, não pode, tem que ser lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou dar uma espuma, eu vou dar uma espuma. Você faz ele entregar ainda hoje, né? Tá, faz assim. Daqui a pouco ele bota aqui. Tá bom, então aqui ó, 15. Ó, se eu quiser então, por exemplo, depois que ele colocar a loja aqui, eu posso, à vontade, mudar esse terreno aqui, né? Tipo, tirar as árvores se eu quiser, mudar o mato, decorar. Pode, pode até botar tudo concreto aqui. Você não pode mexer só nas estradas. Tá, então eu posso. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso fazer exatamente o que eu quiser aqui. Se eu quiser, em cima da minha loja, colocar uma placa gigantesca, escrito LGTJ lindo, eu posso. Você pode, né? Deixa que não seja algo vulgar e tá de boa. Tá, então a única regra é não fazer nada vulgar e não usar as estradas, né? Sendo na minha área, eu posso fazer o que eu bem entender. É, isso mesmo, LG. Não me agiram algum problema. Então, se eu escrever odeio o Fanto, eu posso. Você pode, mano, eu vou rir da sua cara que você pagou pra me xingar, sendo que você pode fazer isso de graça. Bom, interessante, interessante. Não, mas não vou xingar, Panto, você é meu amigo. Tá, então, ó, então tá tudo certo, né? Então, eu já posso fazer minha loja lá naquela área e esperar o Foka arrumar, né? É, sim, claro que você pode. Então, tamo junto, tamo junto. Eu já vou falar com o Foka já pra adiantar teu serviço aí, tá? Tá, fala pra ele que daqui meia hora a loja tá pronta. Tá bom, então, pelo que deu a entender, todos os nossos planos estão dando mais do que certo. Agora, a gente só precisa fazer uma lojinha aqui e esperar o Foka mandar lá pra cá. E depois a gente vai conseguir fazer a nossa loja no Dende. Tá, vamos lá em casa, então, buscar os recursos pra fazer essa lojinha aqui básica. E também vamos começar a pegar os recursos pra fazer a loja do Dende. Mano, isso aqui vai dar bom demais, mano. Vai ser o plano perfeito. Tá bom, e como a nossa loja vai ser de encantamentos, a primeira coisa que a gente vai precisar é de encantamentos. Então, deixa eu fazer um 1, 2, 3, 6, 9. Mano, aqui tem muitas estantes de encantamento. Quanto será que precisa pra ter nível 30? Só pra ter certinho, sabe? Na real, eu já vou até tirar aqui, porque eu não quero mais usar essa parte da minha base. Só botar uma tocha aqui, né, pra não nascer mob. Entrar aqui na minha casa, pegar uma mesa de encantamentos, sair da minha casa e vamos lançar um teste. Deixa eu pegar essa espada aqui aleatória que eu tenho. Nível 12, nível 18, nível 22, 26, 28, 28. Tá, então aqui em cima não funciona. 30, beleza. Agora a gente quebra tudo pra saber exatamente quantas foram utilizadas. 16, tá bom. Então, já que a gente vai ter duas estações de encantamentos, tanto uma no Nether quanto uma no Dende, a gente precisa de 32 estantes, que é o dobro de 16. É pra ter aqui em algum baú, aí eu não falei, prontinho, 32. Mais uma mesa de encantamentos, deixa eu guardar esse diamante aqui, né? E eu também vou precisar de mais um rebolo. Por algum motivo, eu desaprendi a fazer rebolo, sendo que eu já fiz antes. Bom, se eu não me engano, usa graveto, duas tábuas e eu acho que era uma laje de pedra lisa. O problema é ter isso, né? Tá, eu vim ver se meu amigo Delete tinha, mas a casa dele não tem nada. Tá, né? Ah, se eu não me engano, é verdade, o sistema de baú dele é aqui embaixo, né? Vamos ver. Pronto, laje de pedra lisa, graveto, graveto, madeira, madeira. Ah é, foi, rebolo. Sárvialai. Ele tá com totem. Legal. Tá, então as coisas da venda da loja estão prontas. Agora eu preciso das coisas pra fazer a loja. Eu quero fazer a minha loja ser amarela e roxa, porque são duas cores que ficam bonitas juntas e duas cores que eu gosto. Aqui tem algumas lãs. Ó, amarelo não tem. Aqui tem alguma placa falando alguma coisa? Não, então eu vou pegar. Tá bom. A lã roxa, aqui tem. Eu vou pegar... Não tá que dá. Já amarela, não. Deixa eu ver se nas ovelhas do Apu tem. Ahn... Não. Tá, então a gente só precisa colorir elas com amarelo. A maneira mais fácil de conseguir esse corex amarelo é achando aquela flor de dois andares amarela. É o dente... Não é o dente de leão, né? Eu acho que é o girassol. Bom, vamos sair procurar, né? Eu tenho uma suspeita de onde pode estar. Eu acho que é pra lá. Porque pra lá, se eu não me engano, tem mais uma ilhazinha. E nessa ilha pode ter essa flor. Porque foi nela que eu achei a vermelha de dois andares. Olha aqui, ó. A vermelha de dois andares tá pra todo lado aqui. É, mas o girassol não. Eu vou andar mais um pouco, né? É, definitivamente não. Vamos pra próxima... Opa, deixa eu desviar desse templo, né? Ali tem uma ilha boa. Tá, temos aqui uma outra ilha. Vamos dar uma olhadinha nela. Opa. Ah, não. A gente achou a flor rosa de dois andares. Eu não quero a rosa, eu quero a amarela. Amarela. Opa. Ah, é de um andar. Mano, eu não sabia que podia ser tão difícil achar uma flor no Minecraft. Sério. Olha só o que achei, mano. Demorou muito? Demorou. Mas achamos logo um montão, né, pelo menos. Prontinho. Um pack de lã amarela e sobrou um pack de girassol. A parte legal é que... Olha, tem uma vila ali. Além de ter uma vila ali, eu percebi que aqui tem várias flores. Ó, tem todas as cores de tulipa. E tem mais girassol pra lá, ó. Depois eu vou voltar aqui pra dar uma olhada nas coisas aqui. Por causa que eu preciso de muita flor pra fazer uma decoração que eu queria fazer. Nossa, aqui é o local perfeito. Nossa, uma montanhona aqui da hora. Será que é aqui em cima? Mano, que lugar da hora. Mano, tem um bioma inteiro, uma montanha, um vale escondido aqui. Todo florido, com grama bonito, árvore, caverna. Que lugar da hora, sério. Olha essa montanha que linda. Bom, de qualquer forma, a gente já perdeu muito tempo aqui. Vamos pra casa urgente. Bom, tendo a lã roxa e a lã amarela, tudo fica bem mais fácil. Também já temos todas essas coisas. Eu só preciso agora de cerca. Porém, existe cerca azul? Eu acho que não tem cerca das madeiras do Nether, né? Deixa eu ver. Olha aqui na internet e não existe cerca das madeiras do Nether. Então vamos usar as madeiras que a gente tem, né? Fazer o quê? Mas pô, gente, vamos combinar que seria muito da hora se tivesse cerca do Nether, né? Vamos fazer de carvalho, porque é da hora. E também deixa eu ver se tem algumas placas. Ah, isso já vai servir. Tá, vamos lá pro Nether agora. Esse plano é muito bom, mano. Eu tô torcendo pra que dê tudo certinho nele, porque se funcionar, eu vou ganhar uma bufunfa, mano. Prontinho, estamos aqui. Agora a gente faz a nossa loja. Vamos fazer o seguinte, vamos refinar algumas madeirinhas. Assim, uma lojinha quadrada tá bom. Fazer uma bancada de trabalho, né? Duas cerca aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Amarelinho aqui, mais roxo aqui. E amarelo aqui, prontinho. A nossa loja está pronta. Coloquei aqui uma placa. Essa é a loja. Após mover ela, vou pôr os baús, moldura e etc. Sim, simples assim. Aí nessa loja, vou colocar vários baús, blá, blá, blá. Coisa pra encantar, como tudo aqui completo. E vou colocar um preço abusivo. E vou colocar uma placa falando que no The End é mais barato. Agora que essa primeira parte tá pronta, vamos pro The End fazer a verdadeira loja. Mano, isso aqui vai dar muito bom. E a melhor parte disso é que tudo que a gente precisa pra fazer a loja, eu já tenho. Exceto duas coisas. Madeira de pinheiro e cobre. Na real, existe um mundo que eu tenho cobre. Eu não sei, vou ter que olhar meus baús agora. Três cobres, uma barra. É, vou ter que minerar cobre pra poder fazer a loja no The End. Tá bom. Primeira parte, então, do nosso objetivo vai ser pegar um montão de tronco de pinheiro. Porque vai ser a madeira que a gente vai mais utilizar e que a gente não tem. É engraçado que no Minecraft tem algumas coisas que a gente sempre faz e sempre vai fazer. Mesmo tendo farm, sabe? Tipo, se tiver farm, você vai ter que fazer com a farm daí, sabe? Porque, por exemplo, sempre precisa de carvão, sempre precisa de madeira, sempre vai precisar de uma bancada de trabalho ou de alguma plantação. Mano, e vocês já pararam pra pensar o seguinte? O recurso mais raro do universo é madeira? Porque só tem no planeta Terra, não é? Ou não? Enfim, deixa eu parar de falar besteira aqui. Vamos pegar um montão de árvore aqui. Mano, eu vou tentar uma loucura. Deu certo? Deu. Boa. Vou levar essa colmeia pra casa, porque daí a gente vai ter abelha lá na frente da nossa casa. Tá ligado? Enfim, bora continuar aqui que tem muita coisa pra fazer hoje. Hoje está insano. Tá bom. Eu acho que três packs, quase quatro. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que quatro packs de madeira vai ser o suficiente, né? Se não for, a gente pode vir buscar mais, porque eu já não tenho as coordenadas daqui. Mas acredito eu que vai ser sim. O próximo passo também não é tão complicado, não. A gente só precisa conseguir cobre. Eu vou dar uma fusticada na coisa dos meninos para ver se algum deles está vendendo ou tem. Se não, eu saio minerar que é tranquilaço, mas não o navio abandonado. Ó, eu achei uma caverna aqui. Aqui tem bastante de school, que eu estou com medo de nascer um arden. Então já já eu pego os cobre que tem aqui. Eu achei que nessa parte de baixo um pouco mais de cobre. Mano, a eletra do Minecraft é uma das coisas mais legais do mundo, por causa que com ela eu posso simplesmente ficar voando e entrando nas cavernas. Até achar o que eu quero. Não preciso quebrar bloco, não preciso fazer nada, sabe? É só ficar voando e torcer para não morrer, né? No caso, porque o grande problema da eletra é quando você bate de cara nos blocos, né? Para pensar que tem muito cobre, né? Nossa, eu acho que vi na área certa para alguém passou aqui. Acho que é uma geração natural aqui. Mano, por que tem um bloco de cobre bruto aqui? Peraí, será que é uma veia de cobre? Existe essa possibilidade? Bom, insistindo ou não, eu vou pegar um montão de cobre aqui que já vai me ajudar. Depois eu vou para casa ser feliz, porque agora fora o cobre, não existe nada que a gente não tenha para fazer a próxima construção. Mano, até slime que é difícil a gente já tem. É, eu acho que já temos cobre o suficiente. Vamos só pegar aqueles lá que estavam naquele cantinho. Opa, pegar aqueles lá que estavam naquele cantinho e vamos embora, mano. Meu Deus do céu, que fácil foi isso. Eu achei que ia demorar horas para pegar os cobres. Ó, tem mais um cobre bruto aqui. Caraca, olha, não acaba. É, eu acho que aqui é uma veia de minério mesmo. Mano, que sorte então, né? Procurando um pouquinho de cobre, achei uma veia. É o que eu acho, né, mano? Eu acho que tem tudo para dar certo nesse plano, mano. É para começar bem o meslajota. Ou não, por causa que eu já peguei todo o cobre que eu preciso e eu não consigo parar de minerar. Tá, gente, mano, o nome é LGGJ e eu não consigo parar de minerar cobre. Alguém me ajude. Pronto, chega, chega. Deu quase dois packs de minério bruto. Vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Prontinho. Estamos em cima de alguns minérios. Pega aqui a pequena de fortuna e vamos ver quanto a gente vai conseguir, né? Se eu conseguir pelo menos um pack de cobre, já está ótimo. A questão é, eu já consegui, né? Agora eu tenho que quebrar toda essa toa aqui e esquentar tudo, né? Ainda bem que está fornalha ali. Eu esqueci os diamantes, mas depois eu pago, tá de boa. Mano, é para ser um mil ou eu tomo um inventário já? É, eu tomo um inventário. Bom, melhor sobrar do que faltar, né? Aí, liga a máquina. E agora é só esperar para a gente ter um montão de cobre. GG demais. Na real, enquanto está esquentando os ferros lá, e o foco não trouxe nossa loja aqui ainda, eu vou fazer uma coisa. Eu vou arrancar todas as madeiras de árvore azul do terreno, já que ele já ia ter que arrancar, porque a gente vai precisar dela na nossa construção. Eu lembrei que a nossa construção vai usar essas madeiras azul do Nether, tanto descascada quanto normal e quanto tá boa dela, e a gente não tem. Então, para não faltar nada, já aproveito que eu ia ter que esperar lá e venho gastar o meu tempo aqui. Aí as folhas da árvore, o foco arranca, né? Já que ele falou que vai... Eita, preula. Já que a tarefa dele é limpar o terreno, mano. Eu só quero as árvores, então tá tudo certo, né? Eu acho. Isso aqui pra você é aulas de como otimizar o tempo. Prontinho, um pack 50 de madeira. Agora vamos lá pegar os cobres que já devem estar prontos. E aí vamos partir para o dentro de fazer a loja. Na real, vamos já fazer a loja, não falta nada, né? Então, bora lá. Mano do céu, essa construção vai ficar linda. Ela não tá totalmente completa, tem muita coisa pra mexer ainda, mas eu tô amando essa loja de encantamentos que a gente finalmente tá fazendo aqui no Minecraft Irmandade, e ela vai gerar uma treta e um bom lucro. Vale lembrar que a construção é feita pelo Grayson, o mesmo que fez o Palácio do The End. Então, mano, crédito total a ele. Eu modifiquei a build, obviamente, pra deixar do jeito que eu gosto, mas a construção é dele, beleza? Enfim, tá pronta. E como eu disse, tá pronta, mano. Olha só que build mais linda. Mano, ficou bom demais, cara. Tem uma poçãozinha aqui pra mostrar que tá fazendo umas coisas loucas. Tem roxo pra indicar poção, pra combinar com o The End. Tem todos os detalhes mais incríveis de todos. E pra melhorar quando as pessoas entrar aqui, eu vou fazer um jardim depois, obviamente, né? Vai ter aqui a mesa de encantamentos. Bem aqui no meio. Prontinho. Nível 30. Com uma passagem aqui, porque eu quero fazer uma varandinha aqui depois. Decorar todo o telhado. Essa parte que ainda não tá feita, né? Decorar todo o telhado, etc. E vai ficar muito doido. Vamos também colocar um rebolo. Bem aqui, por enquanto. Depois quero fazer melhor. E os preços da loja, eu vou colocar depois, junto com um baú, pra eu lucrar e ter as lápis azule. Junto quando for que termine a outra loja. Mas isso eu vou fazer em off, porque agora já dá pra considerar a nossa loja de encantamentos concluída, mano. Quem curtiu? Deixa o gostei. Se inscreve. E ainda tem mais um vídeo hoje, do Mês La Jota. Woo!